Literatura de Cordel, Imagens do Sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui mais um romance de literatura de Cordel ao vivo. Direto do canal Imagens do Sertão, hoje é o dia 13 de abril de 2022, tá bom? 13 de abril de 2022. Depois, esse Cordel vai ser editado e vai ser postado de forma individual aqui no canal. Mas hoje, ele está sendo gravado aqui ao vivo, ao vivo, ao vivo. Muito bom! Eu quero explicar pra vocês, e quando eu explico isso, não é por causa dos seguidores do canal, porque eu sei que os seguidores do canal entendem isso. Eu explico por causa do YouTube. Qualquer palavra nesse Cordel que pareça ser racismo, é porque o Cordel foi escrito há muitos anos, muitos e muitos anos já, esse Cordel é muito antigo. Mas muito antigo mesmo. E aí pode ser que tenha aí alguma palavra que pareça, assim, ser racismo, e tem mesmo algumas palavras. Mas, mas, eu quero explicar que o Cordel, ele deve ser lido do jeito que foi escrito, sem tirar nenhuma palavra, do jeito que o autor escreveu deve ser lido. Eu explico isso, mais uma vez eu digo, por causa do YouTube. Não é por causa de vocês, meus amados seguidores. Tá bom? Vamos lá, então. Cidrão e Helena. O autor é o Severino Gonçalves de Oliveira. O editor proprietário é o João José da Silva. Nesse romance se vê luta, batalha e terror, força, coragem, vingança, tristeza, pranto e horror, bravura, honra e critério, ódio, triunfo e amor. No mesmo assunto eu descrevo uma história verdadeira falando sobre um barão, pai de uma filha solteira, conhecido ali na zona pelo terror da ribeira. Pertinho dele morava um velho por nome João, sincero, honesto e fiel, de bondoso coração. Este só tinha um filho que se chamava Cidrão. Cidrão era um bom rapaz de muita capacidade, por ter bom conhecimento e educabilidade. Com a filha do barão consagrou uma amizade. Na hora que o barão soube daquela amizade fina, gritou e disse zangado como uma fera assassina. Se acaba o mundo, porém, eu vou cortar assassina. Chamou a filha zangado e disse nesse momento, eu quero que você mande acabar seu casamento ou acaba a sua vida, vai findar no sofrimento. Helena disse, papai, certas coisas não convém. Cidrão é um rapaz sério, só a ele eu quero bem. Se não me casar com ele, não caso com mais ninguém. O barão disse, eu acabo com tudo isso ligeiro, levou a filha e botou no navio passageiro e mandou depositá-la nos confins do estrangeiro. Mas antes dela sair, em um reservado então, escreveu uma cartinha e mandou para Cidrão. Se o espírito não me engana, foi assim a narração. Cidrão, eu peço que venha consolar os prantos meus. Deus, te lembras daquelas horas que eu consolava os teus? E se nós não se vê mais, dai-me o derradeiro a Deus. Por causa do nosso amor, eu estou na desventura, sofrendo grande tormento, passando grande amargura. Mas nosso amor só se acaba nos côncavos da sepultura. Eu vou partir hoje mesmo, tristemente constrangida. Venha sem perda de tempo, venha ver minha partida. Demais receba um abraço da sua amante querida. Quando o rapaz recebeu a cartinha nessa hora, que leu a tal despedida, regressou sem ter demora. Mas quando chegou no porto, o navio tinha ido embora. Ele olhando ainda avistou a dita embarcação. Dentro do grande oceano, naquela ocasião, ele ainda viu Helena de lá dando com a mão. Cidrão, quando viu Helena, ficou triste soluçando. As lágrimas de sentimento caíam de quando em quando. Ele, com gesto de louco, voltou para casa chorando. Quando ele chegou em casa, contou a situação. Os seus pais lhe aconselharam naquela ocasião. Porém, o rapaz não tinha a menor consolação. O rapaz disse chorando, banhado em pranto e com pena. Eu não posso me esquecer daquela terrível cena. O jeito é eu viajar em procura de Helena. Quando foi no outro dia, em uma mata que tinha, o rapaz cortou madeira do jeito que lhe convinha e tratou de ali fazer uma pequena barquinha. Quando preparou a barca, destinou-se a viajar, arrumou os necessários, como quem ia pescar. Ali, sem perda de tempo, entrou em busca do mar. Quando completou dois meses que o rapaz ausentou-se, dentro do grande oceano, sua barca naufragou-se, ele, com muito trabalho da morte, ainda salvou-se. Em um rochedo de pedra, ele pôde então chegar, subiu e ficou olhando naquele triste lugar, comendo lesma e bebendo água salgada do mar. Ali passou onze meses, que nem um prisioneiro, agora vamos tratar de um assunto verdadeiro, mostrando como Cidrão foi parar no estrangeiro. Ele um dia, no rochedo, estava chorando com frio, pediu a Deus que mostrasse a ele ali um desvio, quando naquele momento vinha passando um navio. Quando ele viu o navio, gritou e deu com a mão. Naquele momento ali, parou a embarcação. Não teve um só passageiro, para não prestar atenção. O capitão do navio, por ser um homem sem medo, disse já aos companheiros, ali existe um segredo. Eu vou ver qual o mistério que tem naquele rochedo. Entrou em um salva-vida e seguiu sem ter demora. Quando chegou no rochedo, de pena quase que chora, quando foi chegando o moço, naquela tocante hora. O moço vinha barbudo, na mais cruel desventura, o cabelo cresceu tanto que batia na cintura, parecia um cadáver que saiu da sepultura. Quando o capitão viu ele, gritou e disse, ligeiro, se deseja alguma coisa, se dispõe a companheiro. Cidrão disse, eu só pretendo regressar para o estrangeiro. O capitão disse ao moço, nós vamos para a Argentina, assistir um casamento na cidade Carolina, de uma moça filha única, do barão Luiz da Campina. Essa moça é tão bonita, que parece uma verbena, as faces dela parecem os perfumes da Sucena. O mundo não cria mais outra moça igual Helena. Cidrão disse, eu acredito que essa mocinha é bela, eu quero que nós, que vós me leve para a residência dela, para ver se por este meio eu posso falar com ela. Quando ele disse assim, ficou de feição mudada, disse, eu ando aqui perdido, distante da minha amada. O capitão nessa hora desconfiou da parada, mas não escutando aquilo, o levou na mesma hora e botou no seu navio, urgente sem ter demora, ligou as velas do barco e seguiu de mar a fora. Com três dias de viagem, chegaram na Palestina, de lá tornaram a seguir, cumprindo o revés da sina. Com cinco dias completos, chegaram na Argentina. Chegando na Argentina, deram soltura a Cidrão. Ele, como um desvalido, saiu nessa ocasião, mendigando pelas ruas, a fim de arranjar o pão. Naquele dia seguinte, deu-se uma terrível cena. Cidrão, como penitente, em um estado de pena, foi pedir uma esmola à sua querida Helena. Chegando no palacete, avistou uma donzela. Cidrão, naquele momento, foi se aproximando dela. Curvou os joelhos no chão, pedindo uma esmola a ela. A moça deu a esmola e, na mesma ocasião, começou a chorar e disse ao penitente então, — O senhor tirando a barba, é a cópia do Cidrão. — Qual Cidrão penitente? Perguntou muito espantado. Helena disse a um moço que mora em outro estado. É noivo meu e vivemos um do outro separado. Cidrão disse, eu lamento a sua vida singela. Eu também há mais de um ano gostava de uma donzela. E hoje ando padecendo aqui separado dela. Entre nosso amor sem fim, foi assinado um contrato. Eu digo que não é mentira, ninguém pense que é boato. E lembrança eu trago aqui, da minha noiva, o retrato. Puxou o retrato e disse, — Está vendo essa donzela? Eu, na mais tremenda luta, me obrigo a morrer por ela. Helena, olhando o retrato, conheceu o que era o dela. Helena ficou pasmada naquela ocasião. Conheceu que o penitente era o seu noivo Cidrão. Chorou em ver seu amado naquela situação. Helena pegou chorar naquele triste momento. Em ver seu noivo querido naquele padecimento. E Cidrão também contou a ela o seu sofrimento. Helena ali, mas Cidrão começou dizendo a ele, O meu pai tem um extinto que nunca se viu daquele. Quer que eu case com um negro pra fazer os gostos dele. Somente porque o negro na cidade é o potentado, Na riqueza é o maior, aqui dentro do estado. Tem cinco navios no porto e dez fazendas de gado. Mas não tem nada Cidrão. Vamos com isto pra frente. Meu pai quer que eu me case com um tal negro indecente. Eu caso porém na festa, contigo eu pego a tangente. Você venha por detrás, no dia do casamento, Que eu já estou preparada, arribo ali no momento. E deixe o negro na sala, dando pitomba no vento. Helena dizendo aquilo, por dentro fez um revés. De volta deu a Cidrão, um bilhete e dois anéis. E em moeda legal, deu trinta contos de réis. Dele o dinheiro dizendo, com este vai se tratar. Depois saia pela rua, procurando até comprar. Um cavalo bom e forte, que dê pra nós viajar. Cidrão se ausentou dizendo, com isto eu não me empanco. No mesmo dia comprou um cavalo bom e franco. Castanho de frente aberta, dos quatro mocotós brancos. Depois comprou um revólver, um punhal e um facão. E encomendou ali, um decente cinturão. Com a cartuchira larga, que coubesse munição. Quando Cidrão preparou-se, se ausentou nesse momento. E ficou ali oculto, nas garras do sofrimento. Esperando pelo dia do infeliz casamento. Quando foi com quatro dias, numa tarde linda e bela. Cidrão estava sentado, perto de uma cadela. Quando foi chegando o negro, de braço com a donzela. Quando entraram na capela, casaram na mesma hora. O negro muito vexado, regressou sem ter demora. E Cidrão ficou zumbando, do dito noivo caipora. Quando chegaram na casa do barão Luiz da Campina. Travaram uma grande festa, que só se ouvia a buzina. Tocando piano e flauta, violão e concertina. O negro gritava viva, no meio da população. A moça também gritava, naquela ocasião. Porém, o sentido dela, estava somente em Cidrão. A moça disse ao negro, eu estou incomodada. Quero descansar um pouco. Aí chamou a criada. O negro sorriu e disse, pode ir, querida amada. No momento que a moça da sala ausentou-se dele. Fez um bilhete vexada, que nunca se viu daquele. E botou a subscrita para ser entregue a ele. O bilhete estava escrito. Dizendo assim, mais ou menos. Eu vou arribar com o outro. Saiba você, seu moreno. Se achar ruim por isso, se enforque ou beba veneno. A moça fez o bilhete. Naquela ocasião, deixou em cima da mesa e seguiu para o oitão. Quando abriu a tal porta, foi encontrando Cidrão. No mesmo momento que Cidrão foi avistando a donzela, pegou-a no braço e disse, venha cá, querida bela. Montou-se ali no cavalo e queimou o chão com ela. Viajar a noite toda, sem de Deus perder a fé. Quando foi no outro dia, na mata do caburé. Pararam a dita jornada para tratar de um café. Aqui eu deixo Cidrão, junto com sua pequena, conversando sobre o drama daquela terrível cena. Eu vou falar sobre o negro quando procurou Helena. O negro, à meia-noite, ergueu-se com gentileza e foi procurar no quarto. Helena ali, com certeza. Em vez de Helena, encontrou a carta em cima da mesa. Quando o negro leu a carta, gritou alto por Helena. Conheceu que ali tinha perdido a sua pequena. Naquele momento ali, quase lhe dava a grangrena. O negro ficou ali, pior do que Satanás, mandou chamar vinte praças, homens de extinto voraz. E seguiu atrás da moça com vinte policiais. Com treze léguas distante, Cidrão e a sua amada. Estava tomando café, quando ouviram uma zoada. Era o dito batalhão que vinha pela estrada. Quando o grupo foi chegando, naquela ocasião, o negro avistou Helena de parelha com Cidrão. Naquele momento, o moço recebeu voz de prisão. Cidrão respondeu dizendo, é engano de vocês. Bateu a mão no revólver com a maior rapidez. E de um tiro derrubou, seis soldados de uma vez. Aí partiu para o negro, dizendo, cabra atrevido. Sua noiva está aqui, cabra cretino bandido. Nisso meteu-lhe o revólver, que destampou o ouvido. E gritou para os soldados, esta nos fica em memória. Vamos ver de nós aqui, quem é que conta a vitória. Porém não ficou na luta, um pra contar da história. Cidrão disse para Helena, eu vou voltar no segundo para mostrar ao seu pai. Que eu não sou vagabundo, embora que na chegada se acabe o resto do mundo. Naquele momento ali, Cidrão voltou apressado, que quando chegou na casa, bateu na porta vexado. O pai da moça saiu como leão enfesado. Cidrão, naquele momento, deu um grito e disse assim, fui eu tal que raptei a sua filha para mim. Encostou-se a ele e disse, me diga se achou ruim. Naquilo o velho partiu para estrangular Cidrão. Cidrão deu-lhe uma rasteira, bateu com ele no chão. Pegou na goela e disse, me dá a sua filha ou não. O velho quando se viu, abecado na goela, disse a Cidrão, eu lhe dou a minha filhinha bela. E se quer a minha velha, pode se amigar com ela. Cidrão disse, não senhor, assim também é demais. Naquele momento ali, chamou o padre Moraes. Casou-se ali e ficou vivendo na Santa Paz. Casou o Cidrão com Helena e dali não ausentou-se e roubou a moça do negro. Não desmoralizou-se. Lutou e no fim de tudo, o negro foi quem danou-se. Literatura de Cordel. Imagens do sertão. Cidrão e Helena. É, meus amigos. Mais um romance de literatura de Cordel gravado aí. Ao vivo. Pra você.